Opa! Tio! Vai normal sentir dor nos pés? Rampinha, essa escadaria! Ih, deixou o cara no vácuo! E tocou a musiquinha! Olha o que ele tinha uma BMX! Ele tinha um irmão, tipo, ó! Só observando... Isso aqui é plástico? Nylon, quer dizer! Dá o de skate! Uuuu! Mandava! Opa! 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 É, mano! Tem que ser ligeiro! Opa! Ó, ó! Uoooo! Uoooo! Fala mal da minha bike, mas sua filha tá na minha pedaleira! Uoooo! 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 Tá estigando esse 3mm! Uoooo! 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 Tô fazendo bastante tempo já? Cara... Não... Há muito tempo não! Eu ando feliz há pouco tempo, mas... Uoooo! 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 Vai sim Vai sim Oh 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 Aí sim Assim Pra começar a abrir Uh Uh Doido Uh 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 Deu uma parada aqui Tá Uh 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 Sacré Uh 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 Ah, resisto, vou atirar Pô, bem na hora você caiu, apagou o LED Sorte que o guardinha não tá aqui, pra ver se tava fudido Fudido Mini vai mandar um bump Fudido 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 só faltou o teclado falei que tinha maconha? hoje não, uma mega todas nossa, vai, ultimo, ultimo, ultimo o que é? Chegamos na peca, a peca! No Mocó dos Mocós, ela! Droga! Todo mundo fica olhando, velho! Tá louco! Oi câmera do capeta, velho! Ela tá virando sozinha! É isso que eu vou dar! Isso é feio, hein? Isso é que é feio, hein? É, acho que é! Feito perto de você vira bonito! Olha mesmo pro bagulho! Vamos pro próximo? Olha esse cara! É, porque... Oh! Cara! Quase! 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 É... E oaw que castelo essas bats... Mas é foto, tio! P***! Que susto tio! Está louco, irmão! O importante não é você! O importante é só manobra! O importante não é você! Eu tô tentando somar não Tá no burguê Tá no burguê Tá no burguê Nossa Integrar a gangue É Pra seguir o cachorro no cio Ô deixa eu andar comigo Ô mano não pode me pegar Ô Ô Ô Namorado Ô 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 Você vê que eu vou ficar até amanhã. Quase foi de prima. Boa noite. Pior aqui é mesmo. O cara bateu no meu pulso.